Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, primeiramente muito obrigada por estarem aqui, viu? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Gente, hoje eu vou fazer uma salada aqui em casa muito simples, com coisas aí do dia a dia, coisas básicas, mas eu vim compartilhar com você a forma que eu vou montar. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho alface, já piquei ele, deveria ter até escorrido um pouquinho mais, mas como é agora para o almoço mesmo, não tem problema. Eu tenho alface, tenho cebola fatiadinha, tenho tomate cereja que eu só abri ao meio, ó. Eu gosto de abrir, gente, porque eu tenho medo de algum bichinho dentro dele, né? Então tá ali o meu tomate cereja, um pouquinho de palmito e eu gostaria de ter aqui uma fatiazinha de carambola. Como eu não tenho, eu vou improvisar aqui com uma estrelinha improvisada, ó, de uma abobrinha que eu tava refogando ali, então eu separei ela. Gente, aqui não tem segredo nenhum. Peguei aqui duas, dois pedacinhos, duas lâminas de cenoura, já ajeitei ali na bandeja. Você pode estar usando em qualquer vasilha. Eu vou aproveitar essa com o motivo natalino, né? Então vamos lá. Eu quero fazer junto com vocês aqui, quero só ver como é que eu vou me organizar para fazer com uma mão só. Gente, é uma coisa que não tem segredo, que muita gente deve saber fazer, mas eu quis compartilhar com vocês, tá? Porque quando eu fiz a primeira vez, para mim foi novidade. Então a gente começa aqui montando o nosso pinheirinho, ó, espalha aqui e daí conforme a gente vai montando as camadinhas dele, a gente vai diminuindo um pouco. Então é ideal que tenha mais na camada de baixo e depois a gente vai diminuindo para fazer realmente o formato de uma árvore, ó. Tá vendo que não tem segredo nenhum? É só ir diminuindo, só ir diminuindo na parte de cima. Vou fazer isso aqui e já te mostro. Olha, com as duas mãos, gente, daí eu consegui ajeitar melhor e até puxei um pouquinho minha cenoura mais para baixo. E vocês vão escutar barulho de fritura aí, eu tô fazendo almoço, tá, gente? Então relevem aí. Vamos fazer o chão? Vamos fazer de conta que tá nevando, ó? É a neve, né? Então eu vou fazer o chão com a cebola. Falando para vocês, né, que os ingredientes, gente, é aquilo que você vai realmente comer na salada, é aquilo que você tem do jeito. Eu vou deixar assim, que depois eu dou uma pausa aqui com as duas mãos, eu dou uma ajeitada um pouquinho, um pouquinho melhor. Aí se você quiser pôr azeitona preta aqui para dar uma cor, você vai ficar à vontade. E agora eu vou montando com os tomatinhos. Espalhar bem. Sobrou alface aqui ainda, ó. Aí você vai fazer o molho também da sua preferência. Hoje eu vou fazer o meu aqui bem simples, com vinagre e azeite. Bem simples. E só vamos dando uma colorida nela aqui. Ó, aqui eu já coloco a minha estrelinha no topo, que eu gostaria que não fosse verde, né? Mas é o que está tendo para agora. Vamos pôr uma bolinha ali na estrela, só para dar um colorido maior? Uma estrelinha de carambola ali, porque a carambola, gente, a gente só fatiou, pronto, né? Ela já é o formato da estrela naturalmente. Gente, até para não ficar aqui dando tontura em vocês e passando minha mão na frente, eu vou dar uma pausa aqui, acabar de colocar mais um pouquinho dos meus ingredientes e já volto. E eu sou saladeira, viu? Eu sou, adoro uma folhinha verde. Você pode estar usando aqui rúcula, almeirão, o que você quiser ou tiver. Dá para fazer até com repolho, tá bom? E, gente, para mim, por mais que a mesa aí de final de ano esteja farta, que tenha salpicão, que tenha maionese, que tenha o que for, tem que ter um verdinho, né? E olha só, simples e que carinho, que mimo que é, não é mesmo? Gente, então hoje foi isso, essa passadinha rápida mesmo. Só para compartilhar com vocês, está aqui o nosso chão de cebola, o nosso tronco da árvore de cenouro, palmitos, tomatinhos, o alface. Eu fiz em quantidade pouca aqui hoje, que é para o nosso almoço. Se você for fazer para o seu Natal, você vai fazer uma quantidade maior, com certeza, e vai ficar mais linda ainda a sua árvore, viu? Gente, muito obrigada por estar aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo!